Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Que buscam a conquista desses 80 mil reais e a primeira bala já foi. Cassim para cima do Litton consegue a primeira aqui o time. É Laikai. Já ouviu, hein? Tá esperta a Paquetai. Que bala. Desenrolou esse round, como se disse, simularam um trabalho rápido para não ter aquela galera meio presa no bombsite. A equipe que é vermelha, aí você fala assim, as duas equipes são vermelhas. Aí buga totalmente a mente, aí acabou. Tá aí, e o round, opa, corta a distância. Agora olha só, olha o Destiny buscando dois jogadores, complicando a vida. Mais uma, ele nação, levou três, conseguiu agora trazer um round interessante para a equipe da Paquetá. Pode ser o primeiro ponto, vem agora o Biguzera avançando pela Smoke, não, ele freia. Espera o melhor momento, tem agora a chegada lá do Hardzão, não. X1. Dentro do bomb, agora X1, vamos ver quem leva a melhor Hardzão. Min salva, né? Min salva. Vamos lá. E agora já tem, olha a passagem do Biguzera já pela região da garagem ali. Ih, passou e pegou o short de lado, né? Desavisado do short, foi derrubado. Já tem um jogador a menos, o Venonzeira trabalhando muito bem contra o Skull. Olha só onde tá o Venonzeira, lá de cima. Avançou o Miolo, conseguiu pegar o primeiro jogador, comprado agora pelo Cauês. Fica nesse 4 contra 3. Vantagem do time da PEN. Batida lá pela região do Terra, Biguzera leva mais um jogador, colocando agora a vantagem maior ainda. Para a equipe da PEN. Pescado duas balas do Lidon, colocando no... Abertura agora pra cima do Lux, ele tá na mira. Vai agora, abertura, o primeiro jogador segura o... É isso. Não tem nenhum skin de CS no seu inventário ainda? Então entra agora mesmo no CSGOFAST, o único site que liberou 1 dólar de graça pra você aproveitar. Site mais antigo em atividade, diversos jogos pra você se divertir. Mas lembrando, sempre com responsabilidade. Todos os seus profits, você conseguirá retirar em skins. Faça suas trades e escolha a sua primeira skin. Entre agora mesmo pelo link na descrição e utilize meu cupom ALEARTS. Você não vai querer ficar de fora dessa, né? Segue a calma. Vou pular um pauzinho aqui. Vamos ver. Spray ali, olha, veram o zero e o short. Os dois já conseguiram duas kills. De novo no round de pistol. De novo, round de pistol. Vai bagunçando aí a vida. A abertura agora, o timing excelente do Destiny pra buscar essa outra. Falta de responsabilidade mesmo, sabe? De garantir o round de uma certa obrigação. E se essa maneira mais agressiva e atrevida até da Paquetá fez com que eles convertessem os dois rounds, né? Talvez esteja faltando isso também. Muito amassado nesse piolo, cara. Você viu ali três eliminações. Basicamente, ele ganhou um round fazendo isso. Ele é muito consistente, né? Demais. E olha a posição do short. O short falou. Gente, tem vermelho. Espera que eu quero pegar mais um. Eu sou ganancioso, eu vou pegar dois. Agora sim, ele viu que não apareceu ninguém. Faz a eliminação do biguzeiro. O Lux consegue pegar o hardizão. Fica no quatro contra três. Vantagem nesse elemento do time da Paquetá. 19 eliminações. Vamos ver se ele consegue pelo menos uma kill aqui. Abertura na mira dele. Já foi avistado, tem um cruzado interessante. Agora fecha a porta na abertura, Lux. Fecha, busca a sua vigésima. Eliminação só na primeira metade. Nitton chegando pela rampa. Foi descoberto e pescado pelo Cassim. Liga agora pelo fora, Lux não conseguiu acertar. Ele tá... Vamos ver se ele consegue acertar essa primeira, mas não. Dessa vez foi cobrado. O Cassim recua lá pela base e sabe que vai ser pressionado. Já vem agora a assistência do Skulls. Olha essa dual. Olha a dual. Beredes ali do ladinho. Já chama, né? Vem aqui comigo. Abertura agora do Skulls. Mais uma. Quem sabe a terceira. Benozeiro conseguiu a cobrança. Vem agora insistindo lá pelo fora. Mas agora recua. Enquanto isso, pega pelas costas do Bicozeira. Acerta, finaliza. Derruba a C4 lá pela região do Terra. Nas costas aparece o Cauê. Esse milagro hardzão. Vamos ver, né? São três jogadores vivos. E aí o Cauê fecha o décimo primeiro ponto por time da P. Mais um jogador da Paquetá complicando de vez a vida deles. Lá pelo fora do Bicozeiro não consegue conectar o spray. Benozeiro leva a melhor na briga. Benozeiro leva a melhor. Vamos ver. O fora é deles nesse momento. Só que assim. O fora é deles e naquelas também, né? Porque vai precisar chegar até o Bombsite. Tá buscando informação aqui. O Cassino viu, Raul. A sua scout. E ele não viu essa passagem. Ele não viu. Ele não viu ainda. Não viu. Hum, mas agora tomou. Benozeiro lá de trás. Agora, a Paquetá podia reunir todo mundo, cara. A galera tá separada nesse momento. Eu acho que isso pode complicar um pouquinho. Tem que reunir pra fazer essa entrada A. 3x3, né? Ai, nossa, que desabensão, hein? Nossa, o Short levou os dois ali do Bombs. Aí complicou a chance que tinha a Pain de fechar esse round. Cara, o Skulls aparentemente ele vai querer ir. Eu achei que ele fosse querer meio que guardar ou tentar punir alguma saída. Mas depois dessa morte, ele vai querer ir. Situação de 2x1 ficou difícil pra ele. Pode pegar um backup tranquilo, tranquilo. Vamos ver. Abertura agora é Cassino. Acerta o primeiro disparo. Tem a chance. Skulls chega muito bem lá pela rampa. A C4 foi plantada. Desce ele tá aqui pelo terra. Pega o primeiro jogador desavisado. É um 3 contra 2. Ainda tem chance pro time da Pain. Tem chance ainda de garantir o round. Até porque eles redominaram o Bombs, Raulzito. Vamos clicar na C4 e vamos ver se consegue. Tem flash também, tá? Abre ali a região do Breaking Bad. Skulls consegue levar o primeiro jogador. Clica de novo nela. Vai tentando desarmar direto. São 10 segundos de desarme. É muito tempo. A cobertura não funciona. Vai espalhando na Smoke. Não acerta. 2 segundos. 2 segundos. Faz Skulls. Ele vai garantir o desarme da C4. É avistado. No pulante, que é isso? O Lux acerta 2. Hs1 pulando. 1 na mira mesmo. Biguzera rapidamente responde pra cima da Paquetá. E o Biguzera fecha. O cara do WP do ano passado, hein? Sem dúvida. O cenário nacional maior WP. History fez o que quis. No ano de 20. E até o que não queria, às vezes, fazer. E até o que não queria, né? Falou, galera, não queria eliminar tanta gente assim, mas entrou na mira. Mas eliminei. Um abraço, né? Valeu. Opa, viu ali pelo fora. Cassino não acertou esse disparo de scout. Mas tem informação de dois jogadores lá pelo fora. Venonzeira. Lá de cima é uma assistência do Cauês. Consegue derrubar o Nitton. Mais um pra contar dele. Venonzeira. Tá no chão. Cai o Lux. Não deu certo. Então, se a gente não falta explorar um pouquinho aquela rampa, né? Puxar o cara da rampa. Tem muita vontade. Estouro. O que é? Cara, não é possível. Até seco. Na smoke. Que mano. Na Molotov pegou, derrubou três. Que isso, Rux. O Nitton tá com oito de vida. Um começo de round terrível pra paquetar agora. A Pain vai provavelmente fechar o primeiro mapa. Garantir um a zero nesse momento. Tá aí o varado mesmo. Não interessa. Vai no varado. Finalizando agora. Não precisa. Digamos que ele tem que terminar esse round com 19 kills. E tá aí, Skulls. Fecha a conta. 16. Aquela do Skulls. E agora vem a entrada mais rápida. O Skulls do Alberetas vai buscando as duas primeiras kills. Acaba caindo ali na famosa decoy, né? Pra deitar ali. Abertura do Nitton. Avança a CT. Tá cinta no chão. O Verão Zero também conecta pra cima do Lux. Deixando agora somente o Cauê. Ele encontra três. Colocando um bavio ali. Vazou. Vazou a posição do Verão Zero. Vamos ver se ele vai buscar essa kill. Nossa, acerta na smoke. Vigo Zero foi pra cima. Destiny conseguiu a cobrança do Skulls lá pela liga. E agora tem esse 4 contra 4. E esse smoke acabou com uma fresta ali, não ficou não? Ficou em mama. E olha qual esse. Pegou já o jogador pelo L. Biguzera bem posicionado. Trocou de posição, tá? Eles não sabem. Trocou de posição. Será que avisou ali? Pode ter passado. Acho que não. Acho que não tenho ideia. Não, ele não viu. Aí o Biguzera acabou querendo e tomou. Eliminado. Fica nesse 3 contra 3. Cassim pescando. Agora colocando no 2 contra 3. Ou 3 contra 2. A favor da sua equipe. Uma eliminação. Vamos ver. O tempo tá correndo. 3 contra 2. Vantagem do time da PEN. Vantagem até na vida. Shot agora consegue buscar. E deixando na igualdade numérica. Usa ali uma banquizinha pra chamar atenção. Faz abertura pra cima de mais um. Cassim pesca. Fica sozinho o Dash. Já clica na C4. Mais o Cauês. Exatamente. E vamos lá. Entrada pelo Ellen, Raul. A meta precisa ganhar. Primeiro jogador do tapete eliminado. O Lux está no chão. Vem agora chegada pelo Ellen. Opa, Biguzera acertou a pedrada. O Cauês também conectou o seu. E aí, Raulzito, fica mais difícil pra equipe da Paquetá. Aberto, né? Dash entrando agora pela ligação. Conseguindo roubar o Cassim. Fica mais interessante. Agora 3 contra 3. Tudo em aberto. Só que a C4 ficou ali dropada. Tem que ir pra cima. Não tem jeito. Vem a abertura. Mais uma pedrada do Cauês. Que isso? Colocando pra cima. Dá pra que tá problemaço, hein? Porque o Dash fica sozinho. Tem 27 segundos na mira do Cauês pra fechar. É, vai falar, cuida eu. Minha ajuda, né? A famosa. Minha ajuda. E aí, o Lux foi pra cima pra buscar. Exatamente essa assistência que precisava. O Cauês tá ali enrascado. Abre espaço. Por uma agressividade pelo Ellen, que acaba funcionando muito bem. Dash vem chegando pelas costas. Cauês pesca. O Dash vai se complicar e eu acho que ele não vai estar esperando. É isso aí. Não vai estar esperando. Pescado pelo Cassim. Não vai ficar da Fem, não. Vamos ver se vai conseguir parar. A entrada para que tá parece que vai ser pelo B. E rápido. Vamos lá. A entrada pelo B. Rápido. Agora, nossa, sem visão nenhuma. O Cauês conseguiu pescar o Venonzeira. Vem agora a primeira passagem. Buscando mais uma kill. A WP vem trabalhando nesse momento. O short, a virada dele foi boa. Mas o Lux foi mais rápido, né? Conseguiu esse espaço ali. O Dash mais é pego pelo Bigu. Eu nem sei de onde o Bigu veio, né? Talvez ele ia do sanduíche. Sem informação ainda. Opa, passou. Nossa, pescada do Newton. Pegou na perna. Acabou levando a melhor, mas aí veio a trade rapidamente, né? Do Lux. Ele já encontra o último jogador. Já chama o backup. E agora ele fecha a mira. Ele fala, galera, não vou abrir. Vou ficar de boa. Acabou abrindo, né? Só para me contrariar. Mas o Cassim fechou. Entrada pelo Bombidá. Vamos ver se o Biguzeiro vai estar ligado. Molotov. Olha a cravada do Cassim. Vamos ver se ele pesca o primeiro jogador. Vem a entrada na mira dele. Biguzeiro, escuro spray. Traz a primeira aqui, o Cassim. O cruzado de mira funciona muito bem. Vai voltando agora a sua tensão lá pela janelão. Ele viu. Conseguiu. Agora ainda dá um dano para cima do Newton, que está sozinho na ligação. É o último jogador da Paquetá. Essa entrada não funcionou. E agora cai na granada. É dali para você ter se você trabalhar bem. Mas aquele negócio, como ele falou. Hoje em dia é muito aberto. Vamos ver. Entrada rápida. Agora em direção ao Bombidá. Nossa, o Newton com duas, três pedradas. Vem a quarta. Será que vem a quarta? Não. Dessa vez fica nas mãos do Cauês. E agora esse quatro contra dois, que deixou ali bem interessante para o time do Paquetá. C4 plantada. Cauês já garante pelo menos o forçado no próximo round. Biguzeiro vai encurtando a distância lá pela base CT. Gravada que o Dash vai buscar aquele duelo. Venonzeira derrubando o Cauês. Ficando somente o Bigu. Ele está cercado. Raulzinho do quatro jogadores na mira dele. Vai ser tranquilo para finalizar. Para dropar para o seu companheiro. E olha a batida rápida pelo meio. O Biguzeiro foi derrubado pelo Harden. Já caiu o primeiro jogador do time da PEN. Prejuízo agora nesse nível de Raul. Tem três topas. Que isso. O Cassim pegou o Destiny. A posição do Venonzeira é muito boa. O Sanduíche é muito forte. Olha aí. Nem sabia. O Cauês nem fazia ideia que tinha um jogador ali perto dele. E acaba fazendo o upgrade para cá. O Smoke. Vamos ver se ele vai conseguir se reposicionar. Está difícil ali para ele. Mas agora vem Molotov forçando a saída. Vai queimar bastante a passagem do jogador lá pela região da jungle. E aí o Lux. Um timing. Pegando o jogador ali tranquilamente. Mais um pela areia. Consegue liberdade para conseguir essas duas kills. Mas aí o Cassim está esperto caverna. Fez abertura. Agora o Lux estava avisado. Ai que balança. Pescou. Conseguiu devolver. 35 segundos. Raul. Achou uma Smoke também. Achou uma Smoke. Agora a situação muda. Meu Deus. Agora a situação muda. Vem a Smoke agora. Clica na C4. São cinco segundos. Ele vai. Spam e acerta. Conecta a gás. Deixa uma flash. O Lux ainda é preocupado com a liga. Está esperto ali na região da jungle. O Biguzeira trouxe o primeiro. O Shot está no chão. A passagem agora. Um caminho de Smoke. Um caminho bem tranquilo. O Nitton agora nessa volta. Foi cobrar o Biguzeira. E agora o avanço do Lux pelo time dele. Conseguiu a primeira e segunda eliminação. Que desatenção. Vai brilhando de novo o Lux. Round decisivo para a Pain. Conseguindo essas quatro eliminações. Deixa no... Da stream B. Short agora vem a flash perfeita para ele. A abertura bem trabalhada agora pelo Radizão. Fez a trade. Buscou os dois jogadores alinhados. Cassim ainda permanece lá pelo meio. Vai agora a Valorzão buscando essa informação. Não acerta. O Hardizão busca mais uma. E ele pegou a C4. Derruba. É, não tem como mais, cara. Tem mais como. Vai na busca ali. Mas o Radizão vai buscar a quarta eliminação. Pode ser o Ace. Radizão briando nesse round. O décimo terceiro ponto. Ainda acaba sendo o ponto. Vamos testar um pouco mais agressivo aqui pela liga. Vamos ver esse trefezinho. O Lux vem abrindo na mira dele. Consegue essa kill importante. E agora o Venorzão vai ter que segurar. O Hardizão foi avistado. Foi avistado. Eliminado pelo Bigu. Agora na área o Venorzão trabalha muito bem. A primeira eliminação conquistada. A Shortizão vem, acaba levando o seu. A terceira Venorzãozera! Tem que ser agora. Tem que conseguir essa eliminação. Chamou pra dança finalizado. E aí tem pouco tempo no relógio. A abertura agora pela ligação. Recua ali o Cauês. Vai ficar... Não tem ninguém olhando. Eles estão se preocupando em dominar essa região da Jungle. Vamos ver se eles vão conseguir dominar. Biguzeira já faz uma educação. Já buscou a primeira, né? Venorzãozera tá no chão. Vem agora. Opa! O Lux viu, né? Acho que viu ali o Niton. E eu vou falar pra você, Raul. Não é vergonha aguardar não, hein? Esse plant tá estranho. Não, mas esse plant tá estranho, tá? Pra equipe da Penha. É verdade. Tem agora o domínio do espaço. Vai clicar direto. Vamos ver se consegue garantir o defuse. Diretaço. Tem a cobertura. Vai acabando o tempo. A Paqueta quase, quase finaliza. Meu Deus! Não consegue no limite derrubar todo mundo. Estranho. Pra quem vai pra Jungle, cara. Tá muito fechado aquele plant por ali. Vamos ver. De novo a execução pra A. Agora a melhor armada, tá? Ele não zera os Colux, mas foi derrubado pelo Cauês, né? E agora o Cauês vai atropelando. Vai pela ligação, buscando agora um pouco mais de contato. Um pouco mais de espaço aqui. Pela região da Jungle. Veio na mira mesmo. O time dele foi bom. Ele percebeu, né? Que veio uma granadinha ali e acabou abrindo. Rapaz, confiança. Niton. Já dá pra buscar nessa eliminação. Mais uma aqui. O que é isso, Cauês? A galera sabe, né, gente? Duas armas. Eles vão buscar jogo. Olha aí. Exatamente o que acontece. Niton pesca. E não tem ninguém rato marcando, hein? Opa, posição ali avançada no tapete. Biguzeira conseguiu levar melhor. Perdeu ali um pouco de vida, mas tá controlado o round, pelo menos por enquanto. E aí, Raulzito? Opa, vamos lá. Tá aí. Skulls. Acabou pegando... Em 30 segundos eles vão ter que entrar por aqui. Faz abertura agora ali pra cima do primeiro jogador. Conseguiu pegar, mas não. Foi espotado, eliminado. Cauês. Agora tem informação e o Destiny tá por ali. Tá bem posicionado. Eles sabem que é pra cá. Primeira, descida do primeiro jogador. O Venonzeira já tá escutado. Foi eliminado na sequência. Destiny tá por ali. É no x1 da abertura. Acabou assim. Meu Deus. Vem aí. Opa. Hum, Molotov. É, vem a Molotov. Agora já chamando a atenção. Cauês traz o primeiro, hein? Trabalhando agora muito bem. Venonzeira segura dois jogadores. Foi cobrado pelo Cassim. De novo o Destiny tá por ali. Vamos ver se a galera... Sim. E ele pode pegar esse C4, tá? Pode pegar C4 do Cassim. Fez barulho. Chama atenção. Agora sim. Ai, 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 ai. Conseguiu pegar C4. O shot finaliza. Vigo Zera tá no chão. Somente o Lux. Ele contra três. 35 segundos, Raul. Tem que ir pra cima agora, porque senão o round já foi, hein? Tem que ir pra cima agora o Lux. Opa, viu ali o jogador consegue segurar essa kill. E ainda tem uma chance. Vai recuperar C4. Vai recuperar C4. E agora pra onde ele vai, hein, Raulzito? Pra A ou pra B? Vai pra A. Vai pra A. 20 segundos no relógio. Ele vai ter que correr. Ele vai entregar informação. Vai fazer barulho. Vai ter que plantar na smoke. Vai ter que plantar... Nossa. Vai ter que plantar na smoke. É o único jeito. Ele não tem formação ali. Já viu. Bem posicionado. Consegue essa kill. Coloca no chão agora o Lux. Será que ele consegue garantir? Vamos ver. Pode spamar ali. O shot fez o barulho. Acaba sendo espotado. Tem ainda a chance o Lux de trazer esse clutch. Vamos ver. Abertura. É Lux. Acaba não conectando. Sobe. Agressivo. Tem formação do short. Esperando no feitizinho da smoke. Pode ser um clutch absurdo que ele faz. Tenta agora salvar o round. Recua dali. Valoriza. Vai abrir na mira. Na mira já foi espotado agora o jogador. O short. Fazendo a passagem pela caixa de fogo. Vamos ver como trabalha agora o Lux na ciclante. Vai na abertura. Uma bola, Lux. Um cut impressionante. E aparentemente é pra B, cara. E agora faz o seguinte. Onde está a hardzão com a segunda alta. E ele pescou, hein. Conseguiu a primeira pescada. Deixa o Molotov agora segurando a entrada aqui pro bomba da B. Faltou aquela primeira flash, né, de domínio tapete, Raulzito. É, ele pegou uma informação importante, né. Vamos ver. Biguzeira jogando agora lá do tapete. Hardzão já se movimenta. E agora fica complicado. Vai ter que fazer a passagem. Não acertou o segundo disparo. Vem o pulante agora lá pela janela. Cai na mira do short. Esse C4 está no chão. É um 4 contra 3. O Lux tem apenas 6 de vida. Biguzeira jogando pelo L. Vamos ver agora o short. Está ali do lado. Pelo Pilar. Faz a abertura. Consegue buscar o primeiro. Biguzeira finaliza o Venonzeira. Pela ligação foi derrubado. A abertura agora pra cima do short. Vai tentar conectar esse disparo. Pensei se consegue essa kill importante. Dois contra dois. O Lux ainda não permanece gravado. 20 segundos de round. Agora pra conseguir esse plant, Raul. 20 segundos de round? Meu amigo, o que é isso? O Lux passa a bacada. Minha nossa! Está valendo. Está na tela. O short já está fazendo uma passagem rápida pelo meio aqui. Coisa que a Paquetá fez bastante. Passagens pelo meio. O Venonzeira já foi pescado. Opa! Verãozeira lá pela região do palácio. Nossa, uma pedrada foi cobrado pelo Biguzeira. Ele acertou ali. Que timing. Que timing. Agora vem o short trabalhando lá pelo L, né? Pela região do Moscow Five. Foi avistado. O Cauê sabe que tem jogador ali do ladinho dele. Vamos ver se consegue pegar essa kill. O short. Mas o Cauê levou a melhor de novo de AWP. Já cai em três jogadores. Agora vem ele baixando na abertura. Bem jogado agora ali pela região da Jungle. E agora pode passar mercado, hein, Raul? Olha só, hein. Assim, agora ele descobriu que tem um jogador ali pela região da janela, né? E aí, olha só. Pela caverna e o Biguzeira bem avançado. Vamos ver. A abertura na meia viu, hein? Já viu e pesca o primeiro. Radizão está no chão. A C4 está por ali. Vem agora a batida pelo meio. O Skull já escuta toda a movimentação. Já avisa que é pra cá. Venonzeira de novo. Ele tem que ter esse trabalho pelo palácio. Consegue uma boa brecha. Atrás da primeira kill. O Biguzeira não consegue garantir essa eliminação. Venonzeira trabalha muito bem. Luke jogando demais. Busca mais uma kill. Colocando a vantagem agora nas mãos do time da Pen. O domínio. A abertura lá de cima. Traz essa importante kill. E agora resta apenas o Nitton. Ele contra três. Que jogo difícil agora pro Nitton. Vamos ver se ele consegue garantir, assim como o Luke fez, aquele clutch. Vem na abertura da ligação. Pessoa do boomeiro, mas na sequência é trocado. E aí, gostou dos melhores boomeiros de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. A sua inscrição e o seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.